Agora com alegria eu quero passar a palavra para o Leonardo Péreclis, presidente nacional da Unidade Popular e também do movimento de luta nos bairros Vila e Favelas. Leo Péreclis é bem-vindo ou não é? Pessoal, boa tarde! Fui apresentado aqui, meu nome é Leo Péreclis, eu sou presidente desse partido aqui que chama Unidade Popular, que é o partido mais jovem que existe no Brasil. Eu sou também do movimento que a companheira vai falar daqui a pouco, a Poliana aqui, que é do movimento de luta nos bairros Vila e Favelas, que a companheira Rose esteve aqui mais cedo também ajudando a luta. E eu sou morador de ocupação igual vocês, a diferença é que a nossa ocupação lá já existe há 11 anos. Mas começou desse mesmo jeito aqui, na lona, juntando o povo, ocupando, metendo o pé no barranco, que está mais do que certo e lutando para poder conquistar a moradia. Eu quero lembrar que isso que vocês estão fazendo aqui está respaldado pela maior lei que tem no Brasil, que chama Constituição. Na Constituição diz que a propriedade tem que cumprir função social. E o que é cumprir função social? É naquela propriedade ter uma empresa funcionando, ter uma escola funcionando, ter uma universidade funcionando, ou ter o princípio mais sagrado que tem uma propriedade, que é ter moradia e gente morando dentro. Aqui tinha alguma coisa dessa, gente? Não! Agora tem. Porque agora tem gente séria, digna, trabalhadora, que está aqui. E eu quero dizer o seguinte, contem conosco nessa luta. Com mais companheiros e companheiras nossas vão vir para cá para ajudar nessa resistência. Eu quero dizer para o governador Zema, para o prefeito Medioli, e para a polícia, para o comando da polícia militar, que se alguma coisa acontecer a mais com alguma família aqui, a responsabilidade vai estar nele. E quero dizer mais, eles não têm legitimidade nenhuma para tirar nenhuma família daqui. Sabe por quê? Porque na lei também, a prefeitura, principalmente a prefeitura, mais o governo do estado, deviam estar construindo a moradia. Esse terreno aqui não era necessário. a gente ocupar, não. Era para ter as casas já construídas, com dinheiro, já que a Betinha é muito rica. Minas Gerais é um dos estados mais ricos do Brasil. Não precisava a gente fazer. Agora a gente faz a ocupação, só por quê? Porque esses governantes não estão nem aí para nós. E enquanto tiver governo que não está nem aí para nós, nós vamos fazer isso que vocês estão fazendo. Eu quero terminar com uma coisa, convençam-se disso. Eu fui candidato à presidência da República, mas eu não fui com ilusão que eu ia entrar lá e mudar as coisas, não. Só existe uma força nesse mundo, além da nossa fé, uma força nesse mundo que pode fazer com que as coisas mudem, pessoalmente, nesse Brasil. é o povo trabalhador levantar a cabeça parar, cansar, segurar o chicote do patrão e tomar o chicote e lutar, se unir e lutar. Então isso que vocês estão fazendo aqui é o que nós temos que fazer. Se o povo... Se o povo não se unir e não lutar, a força nossa é isso aqui, isso aqui vale mais que ser vereador, isso aqui vale mais que ser deputado, isso aqui vale mais que o governador ou o presidente da República, que é isso aqui que é o caminho para mudar qualquer coisa. Se o povo não fizer isso, não muda nada nesse Brasil. Então coloque isso na cabeça, vocês já estão, é óbvio que vocês estão fazendo essa luta para dar continuidade depois. É moradia para conquistar, mas depois tem educação, tem emprego, tem saúde, tudo tem que ser com luta, quebrando o pau. E lembre, quem constrói as riquezas somos nós. Rico não bate um prego numa barra de sabão. Os pobres aqui constroem tudo, os trabalhadores e as trabalhadoras aqui constroem tudo. E por fim, eu quero saudar, além de nós trabalhadores, os povos indígenas que estão aqui, que é esses irmãos, eles que são os donos dessa América toda. Eles que estavam aqui antes para o Europeu invadir essa região aqui, invadir o Brasil, invadir a Venezuela. Então eles são donos dessas terras e tem legitimidade para estar aqui. Então, vivos povos indígenas! Viva a luta do povo trabalhador! E viva a sua ocupação! E longa vida para a sua ocupação! Tamo junto! Agora, com alegria, eu quero passar a palavra para a companheira do Leonardo Péricles, outra grande guerreira, lutadora, brava igual essa imola aqui, a Poliana Souza. Poliana, é bem-vinda, não é? grande companheira, mas nem tão grande assim, né? Vocês vão ter um pouco de dificuldade. Primeiro, eu queria dar boa tarde para vocês. Boa tarde! E eu queria dizer que a luta de vocês já está tomando conta do país. Tem muita gente sabendo do que vocês estão fazendo aqui, muita gente se mobilizando, vindo para cá, mas mais do que isso, fazendo o que dá para fazer do lado de lá, para fazer essa comunidade resistir. Não existe possibilidade de despejos para essa ocupação mais. Isso aqui não é mais um terreno vazio que o povo ia invadir ou ocupar. Isso aqui já é moradia consolidada. E nós temos que essa estragia não se efetivar. Todo mundo que está aqui tem que compreender a partir de hoje que aquele sonho da casa própria está sendo realizado. Companheira, eu não vou falar de longe não, eu vou falar da minha história. Há 11 anos atrás, eu conheci Frenjivanga nessa situação, num barraquinho de lana igual vocês estão aqui. Muita gente dizendo que ia despejar e a polícia falando que chegaria na madrugada para fazer a reintegração de posse. A gente tinha duas coisas a serem feitas na comunidade. Uma, abaixar a cabeça e desistir, que infelizmente é o que uma grande parte do povo está acostumada a ter que fazer, por obrigação e por medo. A segunda coisa que a gente tinha condição de fazer, levantar a cabeça, acreditar na nossa força, acreditar na nossa luta, erguer uma comunidade na madrugada, resistir, enfrentar a polícia, enfrentar o caveirão, botar o Estado inteiro debaixo do nosso pé. Resultado disso, companheiros, 11 anos depois, a minha comunidade tem água, luz e esgoto. para se conquistar a moradia, a não ser através da luta. Existem dois jeitos de ter casa. Ou você tem dinheiro, que não é a nossa realidade, porque a gente trabalha para comprar pão e pagar aluguel. Ou erguer o braço e lutar. E luta, eu estou vendo que vocês têm disponibilidade de fazer. Eu vim descer no barranco, porque eu fiquei presa na BR, graças ao trancamento que vocês fizeram. E aí eu vim descer no barranco ali e vi vocês vindo dali de longe. Quando eu cheguei aqui, eu estava arrepiada e falei para o Frei assim, Frei, isso aqui está me lembrando a luta da Isidora. Das ocupações da Isidora. Oito mil famílias ameaçadas de despejo. A polícia cercou todo o terreno na madrugada, todo o terreno. Evacuou a escola, botou o helicóptero para sobrevoar, para jogar panfleto, mandando o povo desistir. A Isidora levou dois companheiros nossos de luta nessa jornada, embora. Enfrentamento não foi nenhum nem dois, três. Nós fomos presos várias vezes dentro daquele território. Passamos noites e noites dentro da cadeia. Isso não fez a gente abaixar a cabeça. Pois na noite, que eles disseram que íamos despejar, na madrugada, o povo unido, junto de o Vandelar, a gente lá, resistimos e derrubamos o despejo na madrugada. E é isso que nós fazemos. Nós queremos abarrar o despejo e mais do que conquistar a casa do CES. Nós temos um sentido na luta, que é o seguinte, enquanto houver um sem teto, todos nós aqui somos sem teto. Nós viemos aqui para dar exemplo para aqueles que ainda se curvam em pagar aluguel, que esse aqui é o caminho. Se a gente conquistar essa terra, amanhã milhares de outras famílias vão ver o sentido na luta e vão ocupar também. Há dois meses atrás... Vai se libertar. Vai se libertar da cruz da aluguel. Não é isso, Frei? Há dois meses atrás, nós fizemos uma ocupação no centro de Belo Horizonte, ocupação Maria Barraial. Um prédio lá. Um prédio na rua da Bahia. Disseram para a gente que a gente não ia ficar, pois o povo que está lá dentro mostrou que nós somos muito mais fortes do que qualquer força, do que qualquer Estado, do que qualquer polícia. povo organizado, jamais vai ser pisado. O povo precisa se unir e entender a força que tem. Vim para cá agora, porque só consegui chegar agora, mas não arredo o pé daqui mais. Fico com vocês até amanhã de manhã. A gente tem que entender que a gente agora aqui não tem diferença. Nós estamos juntos para resistir. O nosso povo indígena, o nosso povo venezuelano que está aqui, são refugiados, são massacrados há anos nesse país. nesse mundo inteiro. E nós, brasileiros, companheiros, companheiras, principalmente a população negra que está aqui, que é a grande maioria esmagadora, é refugiado também, companheira, dentro dessa própria terra. Porque botam a gente para correr o tempo inteiro. Dizendo que nós não temos direito de ter uma casa, dizendo que nós não temos direito de ter saúde, dizendo que nós não temos direito de querer o nosso filho. Mas nós temos direito e vamos conquistar esse direito na marra com muita força para o povo. Poliana de Lútero. Meus irmãos, meus irmãos, essa aqui é uma anja de Deus que chegou aqui, ó. Como ela falou aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Encontrei a Poliana e eu filmando. Ela debaixo de uma cabaninha assim, que é desse tamanzinho, e ela fazendo ali para cuidar das crianças. Hoje, é uma liderança, mora na ocupação, comunidade Eliana Silva, no Barreiro, em Belo Horizonte. Quase 500 famílias, uma comunidade linda, que depois tem um cliente para convidá-lo a conhecer. Então, a Poliana, além de ser guerrida na luta, já foi presa várias vezes, já filmei a polícia ao ganar no camburão, mas é uma companheira de luta. Então, sigam as orientações, porque aqui é a experiência da luta certíssima, o que ela propôs para a gente seguir, para a gente vencer. Ok? Ok! Uma salva de palmas! Agora, com alegria, a gente vai passar para a Isa, as mulheres guerreiras, a Isa, que é do Movimento Nacional dos Direitos Humanos. A nossa luta está crescendo e as autoridades vão ter que baixar a cabeça e reconhecer que a nossa luta é legítima. A Isa é bem-vinda, não é? Aê! Boa tarde, as guerreiras, os guerreiros e os guerreirinhos que estão aqui presentes. Boa tarde! Peço licença para chegar nesse território que a gente já reconhece toda a terra como sagrada, né? E queria dizer que nós, do Movimento Nacional de Direitos Humanos, presente aqui no Estado de Minas Gerais, chegamos aqui hoje para nos somarmos a essa luta. Já estamos presentes aqui, através da grande companheira Valdinauva, nossa companheira, Valdinauva, cigana também, que está aí, que reconhece a importância da luta, da ocupação para a conquista dos direitos e da moradia. E nós viemos aqui ter uma aula com vocês. Eu acredito que hoje vocês deram uma aula. É uma aula que nos ensina que o direito à moradia também é um direito humano. É um direito humano básico, essencial. e que nós não estamos fazendo muito que não. Nós estamos lutando pelo elementar que o Estado hoje não dá conta de prover, não está dando conta de suprir, mas precisa. Então nós estamos aqui fortalecendo vocês e nos fortalecendo nesse processo de troca e de aprendizado. Vamos caminhar junto com vocês, inclusive pedindo a revisão de toda a atuação da PM, pedindo para investigar as irregularidades, porque a Polícia Militar, qualquer órgão de segurança pública, ele tem que ficar a serviço do povo. Somos nós que pagamos esses impostos. Somos nós que bancamos o serviço desses agentes. Então eles não podem se virar contra nós. E se o Estado de Minas Gerais hoje está contra o pessoal dessa ocupação aqui, o Estado está no caminho errado. E nós precisamos colocar o Estado no caminho certo. Então muita força na luta, muita guerra pela frente, não há conquista sem luta e sem batalha. E eu não tenho dúvidas de que vocês alcançaram a vitória, que é o direito da humanidade. de que vocês alcançaram. Valeu aí, sete de luta, doém! É Belém, é o Movimento Nacional dos Direitos do Rando, somando força aqui também. Nosso Direito vem, Nosso Direito vem, Se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confia em Cristo rei, que nasceu na Indalém, e morreu crucificado, porque nos queria bem. Confia em seu amor, vai reclamar, Deus, doutor, Nosso Direito vem, Nosso Direito vem, Nosso Direito vem, Se não tem nosso direito, o Brasil para também. Nosso Direito vem, Nosso Direito vem, Se não tem nosso direito, o Brasil para também. Nosso Direito vem,